Ora, separei um aqui que meu parceiro está parecendo promissor, promissor. Bom, vamos ver, né? Eu posso quebrar a cara também, que eu espero. Gente, toda vez que eu faço um react aqui com vocês, eu sempre espero quebrar a cara. Eu sempre espero que eu esteja enganado, sabe? Que eu vá assistir o vídeo com uma certa convicção e aí eu esteja redondamente enganado. Pô, a pessoa falou uma coisa da hora, falou uma parada massa, mas geralmente eu não estou enganado. Essa é a fita, né? Mas nunca tô exatamente. Quando a gente conversa sobre universidades públicas, a gente tá falando sobre as melhores instituições de ensino do país. Instituições que vêm recebendo ataques contínuos de muitos lados, mas principalmente do grupo que se instalou no Palácio do Planalto. Por enquanto, flawless. Olá, pessoal. A partir de agora, menos emoção, mais razão. Eu acho, eu não consigo, tipo, um lema como o socialismo cresce, sabe? Que é uma coisa que é verdade, mas é uma coisa que causa uma certa comoção, né? Tem uma pitadinha na hora. Esse menos emoção e mais razão é tão estéreo, né? É um negócio tão, sabe? Dá vontade de chorar, sei lá. Pô, eu não curto muito não, pô. Eu acho meio... Não, é, meio... Hum... Hum... Que gosta... Que gosta... É... Aí eu curto mais um... Quem não gosta de emoção, pô? Emoção é bom demais. Tá maluco. Tá maluco. Quem não gosta de emoção não entendeu nada, velho. Vocês viram? Uma polêmica se espalhou pelas redes. Uma proposta de emenda constitucional foi apresentada para votação na Comissão de Constituição e Justiça CCJ da Câmara dos Deputados, a PEC 206 de 2019, de autoria do deputado federal, General Peternelli, com parecer favorável pela sua tramitação do relator, o deputado Kim Kataguiri. Lembra aí, rapidão, que eu e o Gabriel Tavares, pré-candidato a deputado estadual do PCB aqui em São Paulo, fizemos a leitura e as considerações sobre a PEC 206, assinada pelo General Pincel e tramitada pelo Kim Kataguiri. Tá nos reacts, tá bom? Assiste lá porque ficou bala. Essa PEC prevê a possibilidade de pagamento de mensalidades para alunos de universidades públicas com mais recursos financeiros, mantendo a gratuidade para os alunos mais pobres. A proposta acabou não sendo discutida porque o deputado Kim Kataguiri, relator, estava ausente. Mas o assunto entrou na pauta do dia mesmo assim. Que surpresa que o Kim Kataguiri estava ausente. Essa turma do MBL aí, que faz parte do Poder Legislativo, eles são conhecidos como os mamãe faltei. Nossa, eles faltam demais nas sessões, velho. Tá maluco. Vamos começar do começo? Por que esse assunto tem que ser tratado por uma PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição? Porque a gratuidade do ensino no Brasil está prevista na nossa Constituição de 1988, no seu artigo 206. Assim, apenas uma emenda à Constituição poderia alterá-la. O rito da PEC é o rito legislativo mais complicado do nosso ordenamento porque exige uma votação de admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça, o procedimento que ia começar na terça, mas acabou sendo adiado. Há a criação de uma comissão especial para discutir um assunto e dois turnos de votação no plenário das duas casas, Câmara e Senado, devendo ser aprovada por três quintos de cada casa, duas vezes. Não é fácil aprovar uma PEC. Ou seja, primeiro... Renunciar a PEC do teto de gastos, que aí é rapidão. Primeiro, eu queria tranquilizar vocês. Essa ideia ainda vai demorar muito para sequer ser uma possibilidade. Então, sabendo que essa ideia vai demorar muito para sequer ser uma possibilidade, bora fazer um exercício de... respirar um pouco para a gente conseguir discutir com calma. O artigo 206 da nossa Constituição de 88 estipula, abro aspas, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Fecho aspas. Desse modo, nenhum estudante aprovado em universidade pública, independentemente de renda, raça, cor ou gênero, paga mensalidade nessas instituições. A PEC 206 de 2019 propõe uma alteração, adicionando um parágrafo... Olha, a escadaria da Fefeleche! Eu tenho quase certeza que é a escadaria da Fefeleche. Parece muito. Informação aí que ninguém pediu, mas vamos que vamos. Parágrafo ao artigo 207, nesses termos, abro aspas. Lembrando, gente, que eu não vou comentar sobre a PEC, porque eu já comentei, tá, no vídeo lá com o Gabriel Tavares, então eu vou comentar só as falas... Eu só vou comentar os comentários da Gabriela sobre educação. Artigo 207, parágrafo terceiro. As instituições públicas de ensino superior devem cobrar mensalidades cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes, mediante comissão de avaliação da própria instituição e respeitados os valores mínimo e máximo definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo. Então, em resumo, cobrar de algumas pessoas, não de todas. As pessoas que não tiverem recursos suficientes continuam sem pagar, mas os alunos que tiverem recursos pagariam uma mensalidade que seria destinada para o custeio da própria universidade. Eu quero afirmar aqui a minha defesa do direito de todo brasileiro de uma universidade pública universal de qualidade. E se começou precisando reiterar uma visão, é porque lá vem... Ih, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem... Puta que pariu, parceiro... Ai, meu Deus! ...básico do nosso contrato social. A educação é um direito nesse país e ela tem que ser cada vez mais um direito materialmente assegurado, não só formalmente assegurado. Mas eu quis trazer para vocês o conteúdo da Talpec para que a gente possa conversar aqui nesse espaço sobre o conteúdo de fato da proposta. Isso porque eu sinto que muitas vezes, na discussão rápida das redes, as pessoas não têm o cuidado de ir lá ler o que está escrito na proposta e acabam discutindo um espantalho da questão. Eu li. Eu li. Eu e o Gabriel Tavares lemos. A gente leu, viu a discussão da tábua com o General Pincel. É isso aí. Mas tá certo, né? Tem que ler a proposta. Tem que ler o bagulho, né? Para a gente poder entender por que a gente é contra. Não, a gente ouve sobre isso, a gente é contra. Mas é importante a gente ler para a gente encontrar os buracos, os furos, para a gente poder apresentar para quem a gente está falando por que a gente é contra, tá ligado? Mas eu estou com a sensação, e eu espero estar enganado mais uma vez, que vem uma defesa em alguma medida da PEC. Eu estou com essa sensação. Então, vamos ver, né? Você está me falando que é importante ler Mises? Não, pô. Não, não, não. Você tem que escolher, né? É claro, se você ler Mises, você vai conseguir bater no Mises muito mais fácil, porque é muito ruim, é muito chato. Aí é foda. É um teste de resistência. Ou seja, uma versão mais absurda, fantasiosa. E isso, todo mundo faz. É do ser humano. A gente vê uma coisa que nos revolta e a gente tem uma reação emocional àquilo. É normal. Mas eu acredito que para que a gente possa ter uma discussão sobre política pública nesse país, sem tabus, a gente precisa ter esse cuidado de analisar o texto com a atenção que um assunto importante e grave desses exige. Falar da coisa mesmo, e não daquilo que disseram... Esse é os emocionados, fica puto com qualquer coisa, né? São os emocionados mesmo. Falta razão. ...ser a coisa. E sabe por quê? Porque a gente não precisa do espantalho para criticar. E ao fazer isso, a gente enfraquece o nosso argumento. Essa proposta merece várias críticas. Não diz nada sobre valores, sobre progressividade. Não traz um desenho para esse tal mecanismo de definição que seria exercido pelo Ministério da Educação, que socorro, né? Enfim, a partir do Ministério da Educação, que nesse governo tem sido contra a educação. Não fala de critérios específicos que determinem o público-alvo de tal cobrança e nem como ela seria feita. A gente pode criticar o texto mesmo. Quando a gente conversa sobre universidades públicas... É, é isso, né? O problema são os detalhes da proposta. E não a proposta? Ixi, rapaz do céu. Aí lá vem, hein? A gente está falando sobre as melhores instituições de ensino do país. Instituições que vêm recebendo ataques contínuos de muitos lados, mas principalmente do grupo que se instalou no Palácio do Planalto. Instituições essas que também mantêm a sua excelência em ensino e em pesquisa, apesar da falta de financiamento apropriado para suas atividades e dos recentes cortes que a educação superior sofreu. Anos de políticas de cotas e do sistema SISU de ingresso à universidade mudaram a composição dessas instituições. Isso é muito importante. Se antes havia a imagem de que a maioria dos estudantes nas universidades públicas vinham, na verdade, de escolas privadas e tinham melhor condição financeira... Está foda, né? Está uma tensão, assim, que está crescendo. Eu tomei o... Meu Deus! Foi quase metade do vídeo e ainda não... Nada, né? Nada. Esses programas mudaram esse cenário de forma considerável. Na última década, a implementação das cotas socioeconômicas e raciais levou para as universidades alunos de outro perfil socioeconômico. Uma pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior de 2018 indica que 70,2% dos alunos dessas instituições estão na faixa de renda mensal familiar per capita de 1,5 salário mínimo. Verdade. Alunos que cursaram ensino médio em escolas públicas foram maioria absoluta, 64,7%, e os que cursaram em particulares representaram 35,3%. Mas isso não quer dizer que ainda não tenha muito a ser feito. Para mim, uma discussão sobre cobrar ou não cobrar matrícula de alunos ricos em universidades públicas, embora possa ser feita... Ih... Não pode ser feito. Não pode ser feito. Não. A gente já falou disso. Para que que você... Ó, cobrança de mensalidade em universidade pública é uma coisa que inviabiliza a luta por uma educação pública de qualidade, sabe? E não é como se a universidade pegasse o recurso dela do chão. O Estado pode gerar recurso, gerar recurso, imprimir dinheiro para poder melhorar a estrutura da universidade. Por que que não existe dinheiro na universidade? Não é que não existe dinheiro porque está faltando dinheiro. Não é por isso. Não existe dinheiro porque o projeto neoliberal da educação é de desfinanciamento da educação pública. E aí a educação pública, dependendo de recursos privados, vai passar por um processo de sucateamento para que se possa vislumbrar a sua privatização, sabe? E é isso, né? E quanto que seria essa mensalidade? Tipo, é um negócio que não faz sentido, assim. Tanto que os comunistas lutam pelo fim do vestibular, né? Não é só da não cobrança, mas é do fim do vestibular. De entrar na universidade quem quiser entrar. Porque hoje em dia, o vestibular funciona majoritariamente não como um filtro de conhecimento, sabe? Ele funciona como um filtro de renda. E quantas pessoas não são inteligentes, não têm um preparo e tal, e não conseguem entrar na universidade porque tem uma barreira, que é o vestibular, que é uma prova muito específica, que é uma coisa que demanda muitos conhecimentos. Pô, meus alunos, né? O tempo todo de conversa sobre isso, eu falo pra eles, né? Que a FUVEST, por exemplo, que foi a prova que eu fiz pra entrar na universidade, é uma prova muito elitista. Eu ia falar racista, mas é também, né? É, né? Fala fazendo a prova da FUVEST. Fala, aí você abre uma questão que você não sabe, acabou, meu parceiro, você não tem como fazer. E se vocês pegarem pra ver as provas de segunda fase, principalmente, ainda mais as ciências humanas, são questões muito específicas, e que pouca gente que não tem acesso a uma amplitude cultural extensa, diversa, vai conseguir fazer. Mas a questão é, quem que tem acesso a isso, né? Quem que tem possibilidade de ter essa profundidade de estudo? É quase pouquíssima gente, né? Quase, não, é pouquíssima gente, né? Pouquíssima gente. Muito osso, né? Muito osso. Então, tipo, o vestibular é o grande impeditivo, né? E existe recurso pra poder manter todas as pessoas. A questão é que outros recursos teriam que ser retirados de áreas que interessam aos capitalistas. Então, tipo, ah, vai ter que cobrar grandes fortunas, vai ter que taxar lucro e dividendo. Tem por onde gerar recurso, sabe? Tem por onde. A questão é que se opta por não fazer. É uma opção, né? Não é, ah, céus! Não, é uma opção. Tira o foco real do real problema da educação no Brasil, que é a necessidade de um salto de qualidade na educação básica. Sem que esse aluno seja bem preparado desde a infância, não existe mágica que uma universidade possa fazer. Mas aí você tá levando em consideração que o vestibular vai continuar existindo, né? E é sempre esse mesmo papo, né? A gente não deve garantir, é quase uma dicotomia, né? Ah, educação básica é educação universitária. Não é um ou outro, velho. Tipo, isso não faz nenhum sentido, sabe? Como se a universidade, ela tivesse as mesmas funções da educação básica. E ela não tem. Quem produz pesquisa, quem produz investimento, quem produz todo o desenvolvimento científico é a universidade. É a universidade. Educação básica não faz isso. Educação básica vai formar outros processos, vai estar preocupada em formar outras coisas. Então é esse negócio. Ah, fora que é isso, né? Esse velho argumento de a pessoa que sai da educação básica e entra na universidade via cota ou, né, nessa separação não tá preparada. E isso é mentira. Simples e objetivamente. Isso é mentira. Porque já apareceram várias pesquisas, vários dados que mostram que alunos de universidade, oriundos de escola pública da educação básica, muitas vezes no primeiro ano, tem um pouco mais de dificuldade de acompanhamento. Acho que isso tem no jornal Nexo. Não lembro agora. Depois eu vou colocar as referências aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada nessa pesquisa. A pessoa tem um pouco mais de dificuldade no primeiro ano, no primeiro momento, mas depois engata e vai normal, sabe? E acompanha, e é suave. Mas isso é mentira. Mentira. Também porque educação básica e educação universitária são duas formas de educação que propõem coisas completamente distintas, tá ligado? Então, tipo, ah, por exemplo, né, em História, que foi o curso que eu fiz. O curso de História que você aprende na escola básica vai te ajudar na universidade? Olha, muito pouco, viu? Muito pouco. A não ser que você tenha uma exceção de uma aula que te ensinou a trabalhar com documento, fazer questões e tal. Cara, dificilmente essas coisas vão dialogar entre si. Sendo bem honesto. Com Engenharia é a mesma coisa, com Direito é a mesma coisa, com Medicina é a mesma coisa. Você tem uma base, né? Mas não é como se essa base fosse fazer uma diferença tão substancial na tua formação, tá ligado? Pô, é isso. E vamos lembrar aqui que em números de 2021, apenas 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos estão matriculados no ensino superior. Somente 17,4% das pessoas de 25 anos ou mais concluíram um curso nessas instituições. Ou seja, a imensa maioria dos estudantes brasileiros não tem oportunidade de chegar lá. Como a gente consegue que mais alunos no Brasil tenham a possibilidade de chegar no ensino superior se assim eles quiserem? Aí vocês vão dizer pra mim, ué, mas a gente não tem dinheiro pra educação básica, não tem dinheiro pra educação superior, porque as contas estão apertadas. Pois é, galera. Outro assunto que a gente pode debater. Mas então vamos falar de... Mentira! 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 Conta apertada! Existe uma coisinha chamada PEC 95, PEC do teto dos gastos. Isso é mentira! Mentira! Que não tem dinheiro. Claro que tem! A questão é que se escolhe não usar o dinheiro pra isso. Se escolhe sucatear a universidade. Se escolhe sucatear a escola pública. Isso é mentira! É mentira! Claro que tem! Claro que tem, parça! Ah, tá maluco. Reforma tributária de maneira honesta nesse país? Porque educação é um direito essencial. E é uma conta pública que a gente precisa pagar. Afinal, a gente precisa de professores bem remunerados, instalações apropriadas, limpeza, refeitório, profissionais administrativos. É uma estrutura grande e considerável. E como funciona o dinheiro que paga as contas públicas? O dinheiro do Estado, já repeti isso aqui inúmeras vezes, não é dele. O Estado é um ente de gestão da vida social, que utiliza os nossos recursos de impostos para gerenciar as atividades que nós, coletivamente, enquanto nação, decidimos ser importantes. Não, né? Porque a maior parte da renda do Estado não vem dos impostos. Ela vem da emissão da moeda do próprio Estado. Ela vem da estrutura produtiva do que o Estado gera. Não é de imposto. Ela vem de tudo o que o Estado ganha a partir da sua produção e do que o Estado vai emitir de dinheiro para poder investir. É isso, entendeu? O Estado... Por isso que é esse lance, esse papo de endividamento estatal, é uma mentira. É uma mentira porque o Estado não tem como se endividar. Se ele emite a própria moeda, como é que ele vai se endividar? Você aí, jovem, né? Você se endivida no teu cartão de crédito porque tu fez uma compra e não consegue pagar. Você não tem como tirar dinheiro do cu, entendeu? Não tem como. O Estado não se endivida desse jeito. Não se endivida dessa forma. Então a maior parte dos nossos recursos não vem dos impostos. Não vem. Ela vem da atividade produtiva que o Estado gera. Não das relações de compra e venda. Ela vem das atividades produtivas e da emissão monetária. Pô, pra quem quiser saber mais disso, estudar mais, recomendo muito o canal da Juliane Furno, economista Juliane Furno. Dê uma olhada porque é... Bom demais. Tipo no seu prédio. Você paga menos... Ó, isso é uma outra coisa que liberal adora fazer. Adora fazer. Pegar o exemplo de uma estrutura social super complexa como é o Estado, tá ligado? E aí usar como um exemplo paralelo a economia de uma família. A economia do prédio. Parça. Isso não faz sentido. Tipo, isso não é uma comparação honesta. Sabe? Tem somente uma taxa pras despesas do condomínio. O seu prédio tem um síndico, mas ele não é dono do prédio nem dono do dinheiro. Ele faz a gestão desses recursos e tem que prestar contas. Se o caixa tá apertado, a gente pode ou diminuir o gasto ou aumentar a arrecadação. A gente investe em educação pra ter uma economia no futuro. Afinal, educação é a oportunidade de viver com autonomia. É também o nosso passaporte pro desenvolvimento com uma força de trabalho mais produtiva, moderna e qualificada que possa levar a economia do nosso país a novos patamares. É, mais ou menos, né? Eu acho que o que pode levar a economia do Brasil a outros patamares é a existência de um projeto socioeconômico que seja voltado pra classe trabalhadora, né? Porque não interessa se o país tem universidades de ponta, etc, etc. E o funcionamento dele vai ser baseado na economia de serviços, na economia do latifúndio, sabe? Não é exatamente isso, né? Não é isso. Perguntaram, ah, o que significa emitir moeda? É literalmente imprimir dinheiro? É e não é. Dá uma olhada no canal da Juliane Furno sobre isso. Não vou debater essa questão aqui. A gente pode sempre discutir modelos. Isso vocês nunca vão me ver sendo contra. Afinal, a gente tem que trocar o pneu desse carro com ele andando, eu sei. A gente precisa focar na educação básica, mas a gente precisa também dar os recursos necessários pro ensino superior agora. É uma equação complicada. Partindo desse pressuposto que pra mim é inegociável de que é direito de todo brasileiro uma educação política gratuita de qualidade, a gente pode discutir melhores formas de financiar essa necessidade. A gente tem um problema de acesso às universidades e a gente tem um problema de qualidade no ensino básico. E a gente precisa de... E outra coisa, né? A galera levanta essa questão da qualidade do ensino básico. Tipo, você vê como é importante as pessoas falarem do que elas entendem, né? Do que é importante você ler? Porque o que define qualidade do ensino básico? Vamos lá. O que é uma educação de qualidade? O que é? O que é? Porque pra BNCC, por exemplo, pro PISA, né? Pro teste PISA, é quem sabe escrever e fazer conta. Isso é uma educação de qualidade. Acabou. Agora, o que é? É uma educação voltada ao mercado de trabalho? É uma educação crítica? O que é uma educação de qualidade? Entendeu? A gente tem que, primeiro, analisar qual que é o projeto que a gente tá direcionado pra que a gente possa criar uma métrica pra falar o que é de qualidade. Ou não. Senão você fica nessa, né? Não, eu concordo. Ouvir Dom L nas escolas é qualidade, ó. Lindo. Lindo demais. A qualidade da educação, ela vai depender de qual que é o projeto político que tá por trás dela. E não qualquer coisa, né? Porque aparece isso. E também, mais dinheiro na educação. Em qual setor? Em qual área? Pra fazer o quê? Sabe? Horrível. E recursos pras duas coisas. Tem um pesquisador do IPE e da Fundação Getúlio Vargas, o Paulo Meyer Nascimento, que sugere, ele é favorável, por exemplo, a um modelo de cobrança sobre a renda futura do aluno, como acontece na Austrália. Aí, ó. É o mesmo papo da Taba Tamaral, velho. É o mesmo papo. É a mesma linha. Não vou recomentar aqui, porque eu fiz outro vídeo com o Gabriel Tavares falando sobre isso. Então, não vou fazer essa linha. Mas é isso, né? Economista da AGV pra falar de educação pública? Não, meu parceiro. Aí não, né? Pô. A FGV é uma escola privada da alta elite e um dos maiores centros do pensamento liberal brasileiro. Horrível. Um valor seria cobrado posteriormente aos estudos do aluno, atrelado ao seu desempenho no mercado de trabalho, usando dados da Receita Federal daquele indivíduo que teve a oportunidade de estudar numa universidade pública. Então, quando o aluno está na universidade, ele não paga nada, mas depois, quando ele já estiver no mercado de trabalho, se ele estiver em um emprego bom, ganhando bastante dinheiro, ele pode devolver um pouco de dinheiro pra essa universidade. Afinal, ele se beneficiou daquele tempo de estudo pra conseguir se preparar pra essa colocação que agora ele tem. E isso não é garantia de nada, né? Porque, afinal de contas, a pessoa pode simplesmente meter uma evasão fiscal, a pessoa pode ter... Como é que é? Fuga de cérebros. Pode... Fuga de cérebro que é esse processo, né? Que a pessoa que é formada vai pra outro país porque não quer pagar as taxas de um lugar. Isso pode acontecer. Isso é basicamente, gente, um fies público. É isso. E nessa toada, você legitima o argumento de desfinanciamento da universidade. Tipo, ah, é isso. Então, um aluno que vai ser rico, uma pessoa que vai ganhar dinheiro, vai pagar. Então, a gente não precisa injetar dinheiro na universidade. Acabou. Acabou. Sabe? E como é que isso garante o melhor acesso das pessoas à educação pública e universitária? Não garante. Não garante. Não garante, velho. Porque o problema não é esse. É outra opção pra tentar equacionar a necessidade de custeio dessas instituições. Existem várias ideias sobre a mesa e a gente precisa poder discutir todas elas com calma, com menos emoção e mais razão. Porra, toda vez isso? Tô sugerindo a vocês que vocês adotem essa ou qualquer outra proposta? Não. Tô falando só pra gente respirar três vezes e não deixar a emoção tomar conta de todo o debate. Ah, para, velho. A gente não consegue propor alternativas. Ah, é muito bom, né? Porque é quase um ad hominem com quem levanta... Porque é isso, né? Se você vai falar um negócio que é entendido como irracional, o sujeito pode falar o que ele quiser, né? Porque... Ah, não. Menos emoção, né? Vamos falar assim. Ah, menos emoção. Mas o que é uma pessoa menos emocionada, caspita? O que é uma pessoa menos emocionada? O que significa uma pessoa menos emocionada? Percebe que é um valor muito subjetivo? Se é um valor muito subjetivo, eu posso falar qualquer coisa. Eu posso falar... Ah, o que você tá dizendo aí é claramente uma lógica emocional. Então, não tem nada de racional aí. Baseado em que critério? Baseado em quê? Por que todo mundo que fala de cobrança de universidade pública não fala de derrubar o teto de gastos? Não fala do fim dessa merda de responsabilidade fiscal? Por que ninguém fala isso? Porque é muito emocional, porque não tá lidando com as contas. É essa palhaçada. O Brasil tem problemas enormes e concretos que precisam de respostas pra ontem. Interditar o debate é interditar a possibilidade da gente encontrar soluções. A educação pública, gratuita, de qualidade, deveria ser direito de todos. Eu vou reiterar isso. Sim, com certeza. Mas ela tem sido. A gente tem que nos perguntar. Os números nos mostram que ainda não. Então, como que a gente trabalha pra trazer esse direito pra todo mundo com qualidade? Não é fazendo cobrança, né? Como é que você trabalha? Você, primeiro, nacionaliza todas as universidades. Todas as privadas. Todas. Porque é isso, né? Quem valoriza esse movimento de cobrança de mensalidade, de incess... Inacessibilidade... Foda-se. De não acessibilidade da universidade são os grupos privados da educação. Os grupos privados da educação. Porra, você não acha que... Mandaram aqui. Violência nunca é a resposta. Ela é sempre a pergunta. E a resposta é sempre sim. Não mentiu. Mas, tipo... Entende que os grupos privados da educação, eles estão de vento em popa com o que está acontecendo no Brasil hoje. Porque aí você tem uma educação pública sucateada, completamente sucateada. O lobby desses grupos educacionais no governo pra sucatear essa educação. Você reforça o argumento de privatização ou de medidas que visam desfinanciar essas instituições pra que esses grupos possam avançar. Então, a primeira coisa é estatizar a porra toda, meu parceiro. Estatizar tudo. Tudo, 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 tudo. Você quer ter um negócio acessível pra todo mundo? Acaba com o vestibular. Acabou. Acaba. Acaba. Você quer entrar na universidade? Parça, faz teu cadastro e entra. Acabou. Significa que todo mundo vai querer fazer universidade? Não. Não significa. Ah, mas os melhores empregos estão com as pessoas que têm diploma. Como é que a gente vai não deixar essa parada saturar? Sabe como é que você pode deixar essa parada não saturar? Se você criasse uma estrutura de desenvolvimento e de produção econômica que fosse voltada e que garantisse direitos dignos pra classe trabalhadora. Só que isso não pode ser feito no Brasil através de um nacional desenvolvimentismo, por exemplo. Como, por exemplo, o projeto do Ciro Defende. Sabe por quê? Porque as burguesias nacionais da América Latina, do chamado Terceiro Mundo, são burguesias que estão diretamente associadas a esses interesses financeiros. Então, tipo, não existe essa separação burguesia industrial, burguesia financeira, burguesia isso, burguesia daquilo. É tudo a mesma bosta. É tudo o mesmo lixo. Entendeu? Tudo a mesma merda. Então, não tem como realizar esse processo através de uma mobilização em aliança com as burguesias nacionais. Porque as burguesias nacionais estão cagando para o povo. Elas estão, ó, ó, cagando pro povo. Cagando pro povo. Por isso que essa viabilização via burguesia é impossível. Ela é impossível porque cedo ou tarde, porque uma hora, né, uma hora, o interesse da classe trabalhadora e da burguesia vão se quebrar. Eles vão entrar em choque. E aí, o que que é? A gente vai abrir mão das nossas pautas, das nossas medidas, das nossas exigências para fazer uma aliança com a burguesia? E a burguesia ataca. E acabou. Acabou. É isso. Como que a gente trabalha para ter o financiamento necessário? Os mais ricos precisam contribuir mais proporcionalmente. Talvez seja o caso da gente pensar em algum tipo de contribuição dos alunos que fazem parte dos mais ricos desse país que poderiam beneficiar mais as pessoas que estão ingressando pelo sistema de cotas, por exemplo. Talvez. É isso? Não sei. Pô, mas é muito ruim, né, você apresentar um vídeo, ainda mais em um canal desse tamanho, né, você apresentar um vídeo para falar de proposta, você não saber, pô, parça, aí não dá, velho. Aí não dá. Não, aí não dá, velho. Pô, não dá. Você tem que estudar o bagulho, sabe? Você tem que ter um mínimo ali de conhecimento, de ter um alinhamento, tem que ter. Pô, zoada demais, velho. E a gente tem que deixar transparente aqui quem são os mais ricos no Brasil. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso porque eu penso que esses números podem chocar alguns de vocês. Em números da PNAD contínua de 2019, 90% dos brasileiros têm renda inferior a 3,5 mil reais por mês. Se você ganha mais do que isso, você está entre os 10% mais ricos desse país. Ou, isso é de uma desonestidade e de uma canalice. Absurdo! 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 Sabe por quê? Sabe por quê? Não é porque você ganha mais que 3.500 reais que tu é rico, meu parceiro. É só você ver quanto custa teu aluguel. É só isso. O fato de você ganhar 3.500 reais não te torna rico. É só a gente pegar o dado pra ver quantos por cento da população brasileira concentram a maior parte da riqueza. 1% da população brasileira concentra mais ou menos metade do que o Brasil produz de riqueza. Metade, parceiro. Metade. Desses 10%, esses 9% estão mais ou menos a uns mil anos-luz de distância do 1% dos Lehman da Vida, do Saverin, da Luísa Trajano, da família Marinho, da família Saad, de todos esses filha da puta. Tá tudo longe, velho. Porra, você vai falar que o cara que ganha 3.500 reais é rico? Não, você tá de sacanagem, velho. Porque aí você bota, aí você coloca Ah, não. Nossa, olha a minha posição. Realmente ganha mais por um... O fato de você ganhar 3.500 reais não te torna rico, velho. Não te torna rico. Te torna um menos fudido. Só isso. Aí não fudido. Você tá muito mais próximo do fudido do que do rico de verdade. Nossa senhora, velho. Meu Deus. Muito... Não, muito desonesto. Muito desonesto. Você tinha essa noção? A situação no Brasil... E o pânico moral, né? Fora o pânico moral, né? Nossa, você sabia disso? Você sabia? Né? Sabia que você é rico? Nossa, velho. É, exatamente. É o pobre premium. Exatamente. Você assina, você ganha 3.500 reais, você ganha um cartãozinho platino escrito pobre premium. Exatamente. Vai... Nossa, vai tomar o cu, velho. Muito mais calamitosa do que muitos podem imaginar. A pessoa que... Quem é rico... Não, eu tô indignado com isso, velho. Eu estou indignado. Você sabe quem é rico no Brasil? Não, eu tô indignado, velho. Eu tô indignado. Porque ela... Você bota no mesmo eixo de comparação você aí que tá ganhando três pau e meio três pau e... Três pau e meio que não são três salários mínimos. Não são três salários mínimos. Três. Com o Jorge Paulo Leman, o homem mais rico do Brasil. Tá ligado, parça? Ó, meu... Até falhou. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Quem ganha 3.500 reais e vive numa grande cidade pode estar pensando agora. Hã? Imagina que eu sou rico? Eu tô aqui lutando pra fechar as contas do mês. Pois é. Esse é o nível de desespero. 90% da população não tem nem isso. Ah! Os 5% mais ricos têm renda mensal em torno de 10 mil reais. E continua sendo pouco! E continua sendo pouco! Ah, velho. Para, mano. Nossa, velho. É, é quase... É um ascetismo cristão, né? Agradeça, né? Agradeça. Em números de 2019. A gente tem que ver como é que isso vai se atualizando, porque teve pandemia, né? É, piorou, né? Tem mais bilionário. Por que ela não cita os bilionários? Por que ela só cita o trabalhador que ganhou um salário de 10 mil reais e não cita o bilionário? Por quê? Por quê? É claro que dentro desses 5% tem gente muito mais rica do que isso. Mas vocês compreenderam o meu ponto? Eu tenho... Não! Não! Por quê? São comparações completamente descabidas. Completamente descabidas, velho. Puta que pariu, velho. Eu tenho certeza que muita gente não sabia desse fato assustador. Que muita gente não sabe o que é ser rico no Brasil. É complexo, gente. Você imaginava isso? Não, né? Você imaginava que pra fazer... Ah, vai... Agora bota em preto e branco. Só acima de 3,5 mil reais por mês? Nunca. O nosso problema... Ah, velho! Ah, não! Ah, não! Ah, não! E olha só! E olha só como o peixe morre pela boca. Olha como o peixe morre pela boca. Menos emoção e mais razão. A pessoa mete o vídeo em preto e branco. Olha de frente pra câmera e fala Você sabia disso? Você sabia? É desesperador. Nós estamos em uma situação de calamidade. Você quer algo mais emocionalmente apelativo do que isso? Ela tá maluco. O problema é mais amplo. Nós temos problemas estruturais como o estrangulamento das contas públicas mas também conjunturais. Ah, mas é claro, né? É claro que ia aparecer a princesa do liberalismo, né? Pô, a rainha de copas do apocalipse, né? Pelo amor de Deus, velho! É óbvio que ia aparecer. É óbvio que ia aparecer. É óbvio a Tabatáter. É óbvio que ia aparecer. Nossa senhora, velho! Estrangulamento das contas públicas. PEC do teto de gastos. Não falou. Não citou. Não citou. Congelamento de gasto público por 20 anos. 20 anos. Até 2036. 2000... Gente, gente. 2036. É daqui 14 anos. 14. A gente viu pouco mais de um quarto da PEC. Da morte, né? Pouco mais de um quarto. Olha a desgraça que virou o Brasil. Agora faz vezes quatro. É isso, entendeu? As universidades estão sob ataque. Eu me pergunto. Essa discussão, nesse momento, revela uma preocupação com fonte de custeio das instituições de ensino ou uma tentativa de comunicação com eleitores que rejeitam a universidade, que rejeitam a ciência? Porque vocês sabem que essa postura está na moda aí entre uma galera. É uma dúvida minha. Existe um certo populismo de direito que acusa as universidades de fazerem lavagem cerebral nos alunos. Essas pessoas que propuseram essa PEC estão engajadas nessa temática fora do ano eleitoral ou essa discussão é um gol político? Que alguns estão tentando marcar com a sua participação. E aí você vê, né? Ó como o centrismo iluminado pensando direitinho, racionalmente, é sedutor porque tem meia dúzia de imbecil bolsonarista que fala um monte de groselha. Aí a gente se acostuma a ouvir esse tipo de discurso e achar que essa é a única opção. Que é isso. Ah, não, a gente tem que pensar racionalmente. Mas a mensalidade é inevitável. Vamos lembrar que o general Pincel, lá no react que eu fiz com o Tavares, ele deu um nó tático na Tava Tamaral. Um nó. Um nó. Um nó tático. Foi foda, velho. Horrível, né? Mas ele conseguiu. Sala do eleitorado que tem ranço por falta de palavra melhor de ciência e de intelectualidade. Eu sempre peço pra vocês atentarem pra estratégia dos atores políticos. Pra quem é positivo falar disso agora? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, mesmo se essa PEC começar a ser analisada pela CCJ, serão meses ou até anos até que todo o processo seja concluído. Mas talvez, pra quem interessa, mesmo se nada acontecer, a jogada publicitária já foi feita. O fato é que a gente não pode ter interdições do debate sobre políticas públicas. A gente precisa conversar de verdade pra encontrar soluções. Mas é conversar a partir do quê? É conversar sobre o quê? Com qual direcionamento? Com qual enfoque? Pô, ficar conversando de bosta por bosta? Eu também converso de bosta por qualquer coisa. Vou conversar sobre física nuclear sem manjar nada. Mesma coisa. É sempre esse mesmo papo. E aí você percebe, né? Aí olha só o que acontece. Olha só a armadilha ideológica. Porque a pessoa fala assim, não, a gente precisa conversar. A gente tem que conversar, né? A gente tem que debater. E olha só, o debate é um negócio legal. É um negócio interessante, né? Falar sobre essas ideias. Só que, gente, o debate, ele tá definido a priori, ou seja, anteriormente, de forma primeira, pelo tipo de projeto político e ideológico que a gente quer pra nossa sociedade. Não, debate a priori não, pô. Debate a priori não, pô. Ele tá definido a priori pelo tipo de projeto político e ideológico que a gente quer. Então, se eu falar, a gente tem que conversar, tem que debater. Mas eu não coloco a pauta do que tem que ser debatido. Sabe o que vira? Um grande aglomerado de senso comum. De senso comum. Vira tudo senso comum. Sabe? E esse senso comum, ele tá norteado norteado por qual ideia? As ideias da classe dominante. Ele tá norteado pelas ideias correntes dominantes. Entendeu? Então, antes de falar conversa, debate, não sei o quê, a gente tem que ler sobre isso. De novo, é uma questão de escolha. A gente tem que decidir o que a gente quer pra sociedade. E o projeto que eu quero pra sociedade e que é necessário pra classe trabalhadora é um projeto que viabilize a emancipação da classe trabalhadora através da universalização dos serviços, da estatização desses serviços, etc, etc, etc. A gente tem que saber de qual lado a gente tá, meu parceiro. Qual lado a gente tá? Porra, pelo amor de Deus. Senão a gente vai ficar pulando de iniciativa publicitária em iniciativa publicitária. O financiamento da educação pública é um problema seríssimo que não pode ser esvaziado por brigas de internet. Às vezes parece que não se consegue discutir política pública nesse país sem virar um ringue. Essa é mais... Fica nessa. Ah, não. A gente não pode brigar não sei o quê. Parceiro. Pessoa que está me ouvindo. Briole. Política é briga. Política é conflito. É tensão. É disputa. Tem que brigar sim, caralho. Porra, porque se a gente não briga, a gente, ó, se fode. É isso que acontece. Se a gente não briga, a gente se fode. Acabou. Se a gente não defende o nosso ponto, se a gente não tá ideologicamente firme, a gente tá fudido. Fudido. Entendeu? Por isso que tem que brigar. Política é briga. Política é tensão. Política é luta. Política é força. Pelo amor de Deus, velho. Esquerda amor. Sai daqui, mano. Eu não sou... Deus me livre e guarde. Eu não sou do amor, não. Eu sou do amor aos nossos. Eu amo vocês aí, chat. Eu amo vocês, que são da classe trabalhadora, que estão comigo, que estão na trincheira, que estão fodidos que nem eu. Amor é com os nossos. É guerra contra eles. Solidariedade aos nossos. E ódio de classe a eles. Resenha entre nós, guerra aos senhores. E foda-se, entendeu? Ah, mas eu vou brigar. Vai brigar. Vai brigar. Porra, tu pega pra Lê Lenin, tu pega pra Lê Marx, os caras tão tretando com todo mundo o tempo inteiro. Porra, liberal demais isso daí. Não, vamos pensar aqui nessa razão instrumental e não sei o quê. Porra, vai cagar, velho. Vai cagar. Uma das coisas que a gente vai ter que mudar pra gente avançar enquanto país nos próximos anos. E esse devia ser um compromisso de todo mundo. Antes da gente cobrar do outro, vamos cobrar da gente mesmo? Deixa seu like. E fala ainda, né? Menos do emoção e mais razão e termina nesse apelo. Olhe para você. É quase um livro de autoajuda, essa porra.